Vamos celebrar Vamos celebrar a estupidez humana É a estupidez de todas as nações O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo Nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo E nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola As crianças mortas Celebrar nossa disunião Vamos celebrar Eros e Tânatos, Persephone e Hades Vamos celebrar nossa tristeza Vamos celebrar nossa vaidade Vamos comemorar como idiotas A cada fevereiro e feriados Todos os mortos nas estradas Os mortos por falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça A ganância e a difamação Vamos celebrar os preconceitos O voto dos analfabetos Comemorar a água podre Todos os impostos Queimados, mentiras e sequestros Nosso castelo de cartaz marcado Nosso trabalho escravo Nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação Todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias É a festa da fuzida campeã Vamos celebrar a fome Não queira quem ouvir Não queira quem amar Vamos alimentar o que é maldade Vamos machucar o coração Vamos celebrar nossa bandeira Nosso passado de absurdos curiosos Tudo que é gratuito e feio Tudo que é normal Vamos cantar juntos O hino nacional A lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade E comemorar a nossa solidão Vamos festejar a inveja A intolerância e a incompreensão Vamos festejar a violência E esquecer a nossa gente Que trabalhou honestamente a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração De toda nossa falta de bom senso Nós somos casos por educação Vamos celebrar o horror de tudo isto Confesta, velório e caixão Está tudo morto e enterrado agora Para já aqui também podemos celebrar A estupidez de quem cantou essa canção Venha, meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade liberta Chega de maldade e ilusão Venha, o amor tem sempre a porta aberta E vem chegando a primavera Nosso futuro é promessa Venha, que o que vem é perfeição O que vem é perfeição Venha, que o que vem é perfeição The first time of testa A style de aiedade The fourth time of testa Aliás memушки